Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem querer direto a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor Vai comigo A porta vai A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Porró dilatada Aproveitando essa oportunidade que eu estou aqui hoje Acho que é difícil a gente se encontrar, Lázaro É mesmo, rapaz Obrigado Só se conta na inspiração das cantigas Nas cantigas Geruilson, tu é da onde? Esse chapelão aí, tu veio da onde? Do Ceará Eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte Do Mossoró Como vai Mossoró? Mossoró vai bem Mas agora eu sou que nem Luiz Gonzaga Eu sou uma banda do Piauí E uma banda do Maranhão Que eu moro em Timó Quantos anos de cantiga já aqui no Piauí? Aqui já tenho 16 anos 16 anos Você tá residindo em Timó, né? Mas forró dilatada só é 8 anos 8 fãs de forró dilatada Um abraço para os amigos de Timó Um abraço para o meu querido prefeito Luciano Leitoa Um abraço para esse grande trabalho Para essa população que escuta Assiste a gente aqui E ouve também o meu programa lá Geruilson Disco novo Toda semana você tá num lugar Quatro vezes Eu só ouço o povo dizendo Agora chora Tu sabe quem canta aquela tua música? É um tal de Geruilson Tu conhece nada, rapaz Aquilo é meu amigo O Salomão que gosta de brincar com as pessoas É um abraço ao meu querido Secretário de Comunicação Ex-secretário de Comunicação Salomão Vai ser prefeito de Vazia Grande Pode ter certeza Apresenta esses caboclo aí Esse aqui é o meu amigo Toninho Toninho Louro Toninho Louro Ele faz triângue e canta E canta Dá uma corda Dá uma corda Dá uma corda Pra ele cantar um pedaço de uma música aí Pra tu ver Presta atenção, Isabela Esse caba canta Todo amor quando acaba deixou a dor E pivô tem que sofrer Todo amor quando acaba deixou a dor Pivô tem que sofrer Vai só Ai, feliz pra cantar O cara canta demais A voz metálica Como era a voz do Lindu Voz do Trio Nordestino, né? E o outro aí, Chapele de Vaqueira Eu achei ele lá em Matões Tu achou ele? Achei Ele tá perdido, né? Tá perdido em Matões É o Raimundo Pedra 90 Como é o nome? Raimundo Pedra 90 Raimundo Pedra 90 É por isso que esse país é muito bom Viu, Tio? É por isso que esse nosso Nordeste é lindo E ali não tem o apelido, não? Aqui o Toninho Toninho o quê? O Gato Louro Toninho? O Gato Louro O Gato Louro Gato Louro Tu fica aí com o teu Gato Louro aí Que eu vou conversar com essa gata aqui Dá um minutinho só Eu quero ajudar Toda vez que a gente encontra, gente Eu peço muito a Amanda E agora a Marcela Toda vez que a gente encontrar um projeto Que traga benefício pra sociedade Traga benefício pro nosso povo Seja que tipo de benefício Material Conforto pra alma Visita a adolescente Visita a idosos Todo tipo de projeto nessa ação Pra ajudar o meu povo Eu peço que tragam aqui Toda semana E eu disse Daquela Nós trouxemos o grupo aqui Eu quero ajudar E teve uma chuva muito grande No dia da gravação E parece que só queimou a parte Das meninas E nós ficamos no compromisso De trazê-la de novo aqui Eu tô recebendo uma delas É um grupo de 20 pessoas A princípio mais de 60 Não Cento e tantas pessoas Somos 160 Então o que é? Explica pra nós o que é Eu quero ajudar Como funciona Então O Eu quero ajudar Na verdade ele iniciou em 2012 No Natal Que a Priscila Chamou a família Pra fazer um Natal diferente A Priscila é a É a coordenadora Isso E ela decidiu Que não seria qualquer alimento Seria o alimento Que ela gostava De comer Que a mãe dela fizesse Que era o? Que era a macarronada Aí ficou o nome de Natal Ronada Natal Ronada Natal Ronada É um nome muito bonito Sim E aí Foi Todo mundo foi achando Muito interessante Amigos Família E ele estava achando Pouco Muito pouco Só o Natal Então resolveu Que iria ficar O ano inteiro E já existe Há 5 anos 5 anos Não tem nenhum vínculo Religioso Político Nem comercial É mesmo Amor Braçal É no boca a boca E a gente recebe as ações É se vocês se comunicam pelas redes sociais Sim É Tanto a ação que a gente tem Para conseguir ajuda A gente lança na rede social Na rede social E também a gente vai enviando pelas redes sociais É no boca a boca mesmo Aí vocês arrecadam comida Comida Cama Cadeira O que for Porque a gente ajuda todo mundo É Às vezes A gente já recebeu O caso de família Que perdeu a casa E a gente foi Arrumou cama Arrumou cadeira Mesa Tudo E se puder A gente ajuda com o material Para levantar essa casa de novo Aí vocês pegam esses produtos E vão entregar no local Se a pessoa estiver debaixo da ponte Viu Geruiz Se estiver debaixo da ponte Ele leva lá Leva sim Leva comida Leva lençol Leva colchão É E quantas pessoas se envolvem nessa ação? É assim O grupo é composto por 160 170 Mas atuante Nós somos 60 Mais ou menos E a gente Cada ação A gente faz os grupos De WhatsApp Certo Vê quem quer participar E vai agregando as pessoas E vai Tudo vai decidindo A reunião Acontece através do WhatsApp As ideias As ajudas As doações O domingo Hoje A primeira semana Vocês vão aonde? No domingo Na semana Vocês vão a vários lugares É No domingo A ação que a gente está tendo Diariamente É uma ação que a gente botou Colocou o nome de Consulta do amor Consulta do amor Que acontece de domingo A sexta A gente não vai no sábado Onde a gente Leva alimento Carinho Conversa Aos pacientes Do Hospital São Marcos Que ficam Dormindo na fila Para conseguir uma consulta Do outro dia E de lá A gente segue Para mais 10 pontos Praças O lixão do HUT Balão da tabuleta E já dura Desde dezembro Eles sabem O nosso nome E a gente sabe O nome de todo mundo Coisa interessante Então assim A gente não só chega Dá comida e vai embora A gente chega Senta no chão Conversa Abraça Era isso que eu ia Perguntar a você Além desse produto Por exemplo Leva uma comida Ele como esquece Passa a comida Mas a ação Que eu acho que vocês Sentem nas pessoas É aquela atenção Que eles não recebem Eles se sentem abandonados Fora da sociedade E vocês sentam com ele Conversam com ele Aquilo é um momento Eu acho que eles não esquecem Nunca É tanto que eles Aprendem o nosso nome A gente chega lá Na outra vez E está lá o nome Fulana Vem cá Não sei o que E a gente senta A gente senta Conversa E assim A maioria das vezes Eles agradecem E a gente pede Que não agradeçam Que o obrigado A gente que diz Porque muitos não recebem Mas eles recebem Na casa deles Que ali é onde eles moram E eles recebem a gente Recebem nosso lanche Às vezes eles estão adoentados A gente leva no hospital Leva remédio Família É uma família Eu acho que faz muito bem Para a alma de vocês E a Patrícia Deve estar assim Cada vez que ela vê Mais uma pessoa entrando A Patrícia Que começou Por causa de uma comida Que ela gostava Será que ela imaginava Que fosse chegar A tantas pessoas isso? Pois é Ela não imaginava Que fosse tomar uma dimensão Que ela começou Não, vou começar no Natal A família já fazia Essas doações Essas ações voluntárias E tal Mas tomou uma proporção Tão grande Que ela disse Não, não pode ser só Natal Isso tem que ser Todo ano Todo dia E o que vai ser agora Na Semana Santa? Vocês estão preparando Uma surpresa, né? A gente vai fazer A Páscoa com A Ama Que são Os Amigos Autistas E a gente vai ter Também Um pouquinho mais Para frente O Dia de Beleza Na Penitenciária Feminina Legal A gente vai levar Fotógrafo Cablereiro Para fazer Levantar o ego Dessas mulheres, né? Conseguir levantar Um pouquinho isso Porque A mulher merece Eu acho Eu acho que vocês Mais fortes Do que a gente Trezência Hein, Jero Wilson? Uma ação dessa Essas mulheres São mais importantes Do que a gente Não sou eu não? Quando acabar Tem gente que diz Que Deus não existe Mulher Manda Tu sabe o que Que a mulher Não manda no mundo? Não Porque é desunida É, né? Se a bicha Se unisse Contra nós Nós está Era no pau Lascado Elas acabavam Com a gente ligeirinha Quando ela chega Ela fica Peça um forró Para ele aí O nome dele é Jero Wilson Forró de latada Peça para você ver Jero Wilson Diga assim Jero Wilson Canta uma coisa Para nós aí Jero Wilson Cante Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga A morte do vaqueiro Olha aí Numa tarde Vem te son Que que é, neném? Gato murge Sem parar Só lembrando O vaqueiro Que não vem Mais a boiar E não cante não Para ver Não vem mais Não vem mais A boiar Tão dolente A cantar Forró de latada Oi Numa tarde Vem te son Gato murge Sem parar Lamentando O vaqueiro Que não vem Mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente A cantar Tengo lengo 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 E galo Bo vaqueiro nordestino Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome esquecido Nas quebradas Do sertão Nunca mais Nunca mais ouvirão, teu cantar, meu irmão Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Ei, gado Sacudido numa cova, desprezado do senhor Só lembrando o cachorro que ainda chora A sua dor é demais Tanta dor é chorar com o amor Ei! Tengo Lengo, 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 Tengo Lengo Ei, Lega do Holy Tchaa! Bastar pra lá muita na... você agora é internacional não, interestadual você canta Piauí, Maranhão Ceará como é que acha o Geruilson? os telefones aí eu sei que na rede social você gosta mais de uma rede de balançar mas na rede social você também tem um nome lá pra achar você no Facebook é só acessar Facebook o que? quem era os caras antigamente era no fone da sede alô, alô, como é que vai? o raio de filho era fraquinho aí no Facebook você acessa o Geruilson e forró dilatado aí vai aparecer lá a minha agenda, os meus contatos a foto da minha família que é especial pra mim quem te vê, quem te vê nós somos amigos e quem quiser entrar agora já que zap zap é moda eu tive que entrar no whatsapp porque senão a gente não toca tu bota o telefone dele aí, viu, Amanda, embaixo o zap zap é 8824 8619 e o telefone TIM 9938 4266 deixa eu fazer o disco meu cantando e eu botar a tua foto na capa será? aí é sucesso pode botar assim, dois conterrâneos dois conterrâneos tá aí aguenta um pouquinho deixa eu terminar aqui e conversar com essa moça sim, Isabela então agora vem o Natal não Semana Santa Páscoa vocês vão fazer essa ação então você convida aí as pessoas pra fazer parte do eu quero ajudar eu já disse que você pode contar comigo o nosso programa agora convide essa turma aí pra ajudar vocês eu queria convidar pra todo mundo pra vir ajudar com a gente é muito bom é muito bom mesmo é remédio pra alma eu acho que cada cada consulta do amor dessa cada pessoa que entra nossa fica muito feliz se emociona a gente se emociona com as histórias deles é muito bom e eu convido vocês pra vir com a gente como faz? eu quero ajudar aonde acessa aonde entra então eu vou vou passar as redes sociais da gente que a fanpage do facebook é eu quero ajudar a Teresina e o instagram é eu quero ajudar a underline lá você encontra e-mail os telefones tudo direitinho e eu queria também falar que quem não tá na cidade quer fazer uma doação pode ser através de dinheiro a gente tem as contas e a gente toda a ação eu quero doar pra Natal Runada e aquele dinheiro vai ser destinado pra isso e depois a gente faz uma prestação de conta de tudo e vem ajudar vem com a gente eu tenho uma cama pra doar vocês vão pegar vai pegar a gente pega vai em todo lugar pegar tudo que for aquela rede que tu furada que tu passeia as unhas do pé assim que rasgava a rede aquele lençolzinho furado eu sonhei uma vez que eu ia dirigindo pra São Paulo sonhando aí um pezão de juazeiro no meio da picha o pé no freio rasguei a rede rasgo rasgo a rede então o que você não tiver que tiver na sua casa é que você não usa ou mesmo se quiser dá uma coisa nova e até telefona pras meninas e até você sobrou uma comida vai na rua entrega no sinal pra alguém é tão bom você chega poxa tava esperando por você que hoje eu ainda não tinha comido meu primeiro é refeição gente é um alimento pra alma ela já tá com os olhos cheio de água e eu ficando aqui com o meu porque gente eu tenho certeza que a pessoa que recebe uma doação fica feliz agora eu tenho certeza que quem dá essa doação fica muito mais feliz é isso mesmo eu penso isso não sei se você acertou é assim mesmo exatamente é assim mesmo eu quero te agradecer quero dizer que você vem aqui no programa quantas vezes você quiser cada ação que você for fazer avise pra outras colegas suas que tem outros tipos de ações pra procurar a gente pra trazer aqui no meu programa pra mostrar aqui no meu programa ainda vamos fazer uma festa qualquer dia vamos fazer uma festa grande vamos lá eu, Jair Wilson Tayro Silva eu quero ajudar eu tô na frente eu tô na frente eu sou daquele cara que empurra pra frente não fica atrás olhando não eu vou é na frente eu tô no meio eu sou é aquele igual aquele motorista de Kombi que a primeira pancada é nas pernas que abaloga as pernas dele né que é o bem da frente eu quero estar é na frente desse movimento vamos fazer um forró pros idosos ou pras crianças que é como é o nome daquele sonho que é o nomezinho que você deu pra ação é consulta do amor depois nós vamos fazer o forró do amor eita vai ser bom vai ficar muito bom obrigado de coração pra você de coração também forró do amor canta aí amor forró do amor é uma coisa aí que você quiser cantar nós vamos só o intervalo comercial a gente volta não sai daí que daqui a pouco vem o ti é um simpatia pra falar musicalmente cordelisticamente da lei Maria da Penha canta pra nós vamos lá espera que eu volte é o nosso terra só tem aqui sábado de noite eu vou pra onde? vou pra casa do Zé sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé sábado de noite sábado de noite eu vou pra casa do Zé sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé oh forró do Zé 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 e a Penha de Maria ela só tem pra dar pouquinho que ela tem do Zé quebradinho mexe com a gente e ela nem nem e ela nem nem mexe o menino e ela nem nem e ela nem nem e ela vem desçar o coque eu vou me arrumar nove cara já ganhei seis e agora vou inteirar sou sete menina sou sete pulou sou sete obrigada certeira que eu dou sou sete menina sou sete pulou sou sete obrigada certeira que eu dou oh moleque nossa terra gera o ilse e porró dilatada não tem igual sábado de noite eu vou aonde? vou pra casa do Zé eu vou também sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé sábado de noite eu vou vou pra casa do Zé sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé